Fala galera, beleza? Mais um vídeo do MJ tá começando aqui E hoje eu queria deixar só uma coisinha esclarecida pra galera aí Que é o seguinte É, tem gente que tipo quer participar e não tá conseguindo Então eu estou, uma vez por mês, duas talvez Eu estou fazendo a conferência Skype mais All Big Japan O que que significa isso, Guizão? É o seguinte galera Estou fazendo uma conferência pra, tipo assim, pra galera tirar ideia Eu sei que muita gente gosta de conversar Não só assistir hangout, live stream e os bagulho Vocês gostam de conversar, dar risada, fazer comentário pessoalmente ali pelo fone Perguntar ali na hora, já receber a resposta na hora Então eu decidi fazer esse bloco, né? No canal, assim, não tem nada a ver com o vídeo Tipo, sei, aceitar todo mundo no Skype Se for fazer a conferência, já chegar, ligar pra galera Eu mando sempre uma mensagem Eu falo lá, estou fazendo uma conferência no Skype Se você quiser participar, manda e quero participar Pra facilitar, tá ligado? Se eu for ligando pra todo mundo, fica chato Uma coisa inconveniente, tá? Então, pra você participar, a primeira coisa Você tem que ter um fone bom, velho E uma coisa que a gente pede é fone bom Eu entendo que não é fácil Mas eu, tipo, estiver conversando Aquele barulheiro, chiadeira Ou o cachorro da vizinha nativa Para entrar gritando Se der pra, tipo, fechar a porta, tá ligado? Faz um esquema de boa Pra todo mundo escutar de boa Porque é complicado Às vezes a gente quer falar O cachorro tá lá Tá ligado? Então, tipo, tá Oi Não dá, velho É complicado, tá ligado? Então, não é só isso Às vezes tem gente que mora no lado de uma construção, mano Teve gente que uma vez que um cara entrou na conferência Era com barulho de martelada, tá ligado? Eu peço desculpa Sei que é, tipo, vocês não tem culpa Porque é do vizinho, é do fulano, do ciclano Mas se der pra melhorar, tá ligado? A gente agradece, beleza? Então, já foi a terceira vez ontem Fiz esse vídeo só pra comentar pra vocês Explicando mais ou menos como funciona É o seguinte Eu mando no Facebook e Twitter pra todo mundo Que estou fazendo Mando uma foto Falo daqui a 30 minutos Que eu tenho que preparar Tenho que fazer meus bagulhos aqui Pra ficar de boa Pra não dar problema na conferência, certo? E por que você tá fazendo isso, Guizão? Pra, tipo assim, interagir com todo mundo Às vezes a galera dá uma sugestão Entra menino, entra menina Adulto, mulher, homem Não importa, velho Quer entrar, entra, tá ligado? Só que só peça uma coisa Não fala em cima do outro Às vezes o cara tá falando Tipo, não dá pra entender, mano Então, é igual eu falo sempre brincando Levanta a mão de falar Se alguém tiver falando Não vai e corta, tá ligado? Porque é chato pra pessoa que está falando E pra pessoa que está ouvindo Que a gente que tá lá, tipo Tem às vezes 15, 20 pessoas Então, por favor, galera Quando for falar na conferência Se quiser entrar Prepare seu microfone Prepare o ambiente Prepare tudo Pra não ficar aquela cheadeira Pra ninguém reclamar Fala, ô, o cara entra na conferência O cara é chato E deixa a pessoa falar primeiro Pra você falar em cima Pra não ficar aquela coisa Tipo, falta de educação Porque às vezes a pessoa quer Às vezes a pessoa te fala No zoeiro assim Você vai Comentar, tá ligado? Agora se a pessoa estiver Contando uma história Que às vezes acontece Que já aconteceu E alguém chega e fala em cima Tá ligado? A pessoa até para de falar Fica meio... Então eu sempre falo Não, termina de falar aí Eu espero um pouquinho E tal falando, por favor Que o cara tá falando E tal Pra não ficar essa coisa chata Beleza? E é isso aí, galera Então eu espero que vocês Estão gostando do vídeo Dê sugestões No vídeo Na conferência No comentário Pessoalmente Pelo Facebook Twitter, beleza? Então, falo pra vocês aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau